Vindo de um quase acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o Ituano iniciou a temporada com uma alta expectativa. Apesar da equipe reformulada, a esperança era de um Campeonato Paulista sem nenhum SUS. Um empate sem gols fora de casa contra o São Paulo na estreia do Estadual foi visto como positivo para o Galo de Itu. Mas os cinco jogos sem vitórias na sequência culminaram na demissão de Carlos Pimentel e uma situação complicada no Campeonato Paulista. O triunfo contra o Botafogo com o auxiliar Chico Elias na sétima rodada deu um respiro ao Galo de Itu. E no dia após a partida, o rubro negro anunciou Gilmar Dalpozo como novo comandante para a sequência da temporada. Entre altos e baixos, o Ituano chegou na última rodada da fase de grupos contra o Santos, podendo tanto ser rebaixado quanto classificado para a próxima fase. E com uma ótima atuação, a equipe de Gilmar Dalpozo assegurou a vaga para as quartas de final, vencendo o Peixe por 3 a 0. E diante do Corinthians, o rubro negro surpreendeu mais uma vez, garantindo a vaga para a semifinal nas penalidades. O adversário da vez era o Palmeiras e com um gol polêmico de Murilo, a equipe de Itu deu adeus ao Campeonato Estadual. Foi falta em cima do Lucas e foi determinante para o resultado também. Tem que profissionalizar. É uma bandeira que eu acho que todos os técnicos teriam que levantar. Hoje tinha VAR? Tinha? Eu acho que não tinha, porque ele devia estar comendo amendoim, fazendo alguma coisa lá. O prêmio para o pessoal do VAR, possivelmente vai ser premiado para o final de semana, para apitar no outro final de semana, para apitar a final do Campeonato Paulista. Simultaneamente, o Ituano também disputava a Copa do Brasil. E após passar por Princesa dos Solimões e Ceará, o time de Gilmar Dalpozzo tinha pela frente o São Paulo na terceira fase. O empate por 0 a 0 no Morumbi deixou o time de Itu confiante para o jogo da volta. Mas o gol de Wellington Rato, já na reta final da partida no Novelli Júnior, decretou a eliminação do Ituano da competição nacional. Nós enfrentamos um São Paulo diferente do primeiro jogo lá. Um São Paulo que propõe mais o jogo. O Dorival, quando jogou, foi meia. Ele povoou mais o meio campo. O começo do galo no Brasileirão também foi entre altos e baixos. Duas vitórias e duas derrotas marcaram as quatro primeiras partidas da equipe de Itu. Os resultados positivos não vinham, até que a derrota em casa para o Novo Horizontino na sétima rodada colocou fim à passagem de Gilmar Dalpozzo pelo Clube Rubro Negro. Márcio Freitas foi anunciado dia 26 de maio e estreou com vitória já no dia seguinte. 3 a 1 contra o Londrina no Novelli Júnior. A primeira coisa é nós temos que criar a nossa identidade. E o primeiro passo seria a gente ser agressivo para frente, tanto com a bola e sem a bola. Uma equipe muito mais compacta, não para trás, mas para frente. Após o fim do primeiro turno, o Marcinho ainda teve mais duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Fechando as 19 primeiras rodadas na 15ª colocação, somente a dois pontos da zona de rebaixamento. Então assim, mais uma vez foi um jogo de muito volume, mas que infelizmente a gente não conseguiu de 18, quase 20 finalizações fazer um gol. A melhor sequência da equipe no campeonato veio nas seis primeiras rodadas do retorno. Foram três triunfos e três empates que deixaram o time de Marcinho na 13ª colocação, ainda mais distante do G4. E o que parecia uma situação controlada, começou a se complicar na reta final do campeonato, quando o Ituano ficou dez rodadas sem vencer. O que eles fizeram hoje aqui dentro de campo, a luta, a dedicação, a coragem que eles tiveram para jogar aqui dentro, numa situação e no momento que a gente vive hoje, dentro da tabela, a vitória vai acontecer. Faltando três partidas para o fim do campeonato, o Galo de Itu tinha dois confrontos direto pela frente. Contra Sampaio Correia e Chapecoense no Novelli Júnior e com uma vitória sobre a equipe maranhense. E um empate contra a Chape, o Rubro Negro garantiu a permanência na Série B com uma rodada de antecedência. Fim de uma temporada de muitos altos e baixos. E uma esperança de que em 2024, o Galo Rubro Negro volte a figurar na parte de cima da tabela do Brasileirão. Nós sabemos o que nós podemos, até onde podemos chegar em termos de contratação, em termos de buscar jogadores no mercado. Mas assim, nós já vamos iniciar o ano de 2024, já com uma identidade, já com uma maneira de atuar. Aí o time do Ituano conseguiu fazer um campeonato ok, né? Não teve, pelo menos na Série B, um susto tão grande assim. Sim, teve ali meio que se aproximando, mas não entrou nenhuma vez na zona de rebaixamento e conseguiu fazer um campeonato de permanência. É, mas foi um campeonato difícil. Eu conversei, a gente participa desses jogos de final de ano, né? E eu tava junto com o Marcinho em uma dessas festividades e o Marcinho me falou que foi muito difícil. Não foi fácil, foi muito complicado, mas o bom é que o Ituano fez aí, conseguiu se livrar, conseguiu se manter. E pra mim não tem a dúvida de que a permanência do Marcinho pro ano que vem é melhor ainda, porque o planejamento, né? E começa o planejamento do zero. No Paulista foi semifinalista. Semifinalista. Fez um ótimo campeonato paulista. Com o Gilmar deu o pouso. É. Aí veio o Brasileiro, o Gilmar começou a perder jogos. Saiu contra o Corinthians. Foi demitido. E eu acho que na Série B, o Ituano foi bem inferior àquilo que ele fez. Aliás, passou pelo Corinthians, né? E caiu diante do Palmeiras na semifinal. Esse jogo aí ele ganhou, né? Esse ele ganhou. Ganhou nos pênaltis, eu acho. Então, a gente quando vê a trajetória do Ituano no grande campeonato, né? Pros times da região aqui, que estão nesse campeonato, é a Série B, né? Sem dúvida nenhuma que é a Série B. E aí o Ituano, no ano passado, na última rodada, jogando em casa contra o Vasco, ele jogava por um triunfo simples pra subir. Veja. E acho que o Ituano foi prejudicado... Eu também acho. ...com um pênalti no comecinho da partida, que não aconteceu. Ah, mas você tá falando de coisa de mais de um ano atrás. Mas eu não esqueço. O Ituano fez uma campanha espetacular e chegou de mano com o Vasco e poderia ter tirado o acesso do Vasco. Que subiu, né? E esse ano quase caiu de volta pra Série B. Então, pra um time que, no ano anterior, brigou cabeça a cabeça, até a última rodada, e nesse campeonato flertou com o rebaixamento praticamente a Série B inteira, não foi um bom campeonato. Agora, analisando-se os percalços, problemas financeiros, jogadores contundidos, baixas ao longo do campeonato, a gente tem que dizer o seguinte, dá uma olhada. Tem time importantíssimo aí de capital que caiu. Que caiu pra Série C. E o Ituano segurou a sua onda. Seria melhor ter brigado em cima? Claro que sim. Mas dentro da realidade do ano passado, de 2023, eu acho que o Ituano acabou fazendo bem o seu papel. E parabéns pro Marcinho, que pegou um baita de um rabo de foguete... E foi bem. ...e segurou a onda. Ah, mas olha, campeonato paulista foi muito bem, né? Saiu diante do Palmeiras. Também difícil, né? Passar por um dos melhores times da temporada. Copa do Brasil foi bem também. E campeonato brasileiro permaneceu. Então, ó, ano ok pro time do Ituano.